Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para a restauração familiar às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 77 Nubras, às 15 horas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Em todos os nossos templos nós vamos abrir esse jejum, consagrar o nosso mês ao Senhor, é o que nós vamos fazer. E trazer a memória do Senhor, tudo que nós projetamos para 2014. 2014, o ano de viver coisas novas. Temos vivido muitos milagres, mas o ano acabou e nós temos muito que viver. Nós vamos ficar cerca de 7 horas separados, são horas dedicadas ao Senhor. Nós dedicamos a Deus através do jejum e da oração. E o resultado é o que você sempre acompanha. Milagres, mudanças, transformações. É o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te abençoar. O Senhor tem buscado o seu povo e tem buscado por você. E é para te abençoar. Ele quer te salvar, te abençoar. Deus tem interesse em nos abençoar. Ele está interessado nas nossas vitórias, Ele quer nos dar vitórias. E quando a gente realmente se lança nele, e passamos a ter uma vida com Ele, Ele tem condições de nos honrar. Dê condições a Deus. Dê condições. Dê abertura. Eu creio que Deus vem batendo na porta do seu coração. E Ele está pedindo para entrar. Não manda Ele esperar, não. Não deixa o Senhor do lado de fora. Quando eu tiver um tempo, vou tentar ver se eu encontro um lugar aqui na minha agenda, vou tentar encaixar Deus na minha agenda. Quando eu tiver um tempo, não faça isso. Não deixa Deus do lado de fora te esperando, não. Deus tem buscado para te abençoar. Não perca mais tempo. Viu? O tempo urge. Jesus está voltando. Para onde você olha, você vê sinais que mostram, provam que vivemos o final dos tempos. você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você está realmente comprometido com Deus? Está? Está comprometido com o Senhor? Com a sua salvação? Você se importa mesmo com a salvação da sua alma? Você já parou para analisar o quanto é sério, é forte? O quanto é importante você se comprometer com Deus e ter certeza, convicção da sua salvação? Que talvez você já ouviu bastante, até fala talvez, de salvação. Mas você não tem certeza dela. Ela realmente não tem importância nenhuma. Talvez você fala que tem. Mas não tem. Porque suas ações, suas obras, mostram que não tem. O seu comportamento, sem temor, talvez. Deixa claro que você não está preocupado com a sua salvação. Porque quando uma pessoa realmente está preocupada com a salvação, ela teme a Deus. Ela crucifica a carne. Ela chega onde Deus quer. Jesus está voltando. Busque a Deus. Leva a Deus para a sua família, para o seu relacionamento. Leva a Deus para a sua casa. Prioriza a Deus. Valorize as coisas espirituais. Dê o primeiro lugar que é devido. É de Deus. O primeiro lugar é de Deus. Se comprometa com Ele. Olha o que diz aqui em Colossenses 2. Eu vou ler o 2 em diante. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. E estejam unidos em amor. E alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Que sejam enriquecidos da plenitude da inteligência. Para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros. Eu lhes digo isso. Para que ninguém vos engane. Com argumentos que só parecem convincentes. Ou na Almeida Corrigida. E digo isto para que ninguém vos engane. Com palavras persuasivas. Ele disse eu me esforço. Para que vocês estejam unidos. Enriquecidos da plenitude da inteligência. Para conhecimento de Deus. Eu quero que vocês. Sejam enriquecidos. Do conhecimento. Aqui ó. Da plenitude da inteligência. Para conhecimento de Deus. Para que vocês não sejam enganados. Com argumentos. Com palavras persuasivas. Argumentos convincentes. Que parecem aliás. Ele falou convincentes. Enriquecidos da plenitude. Que diz aqui ó. Da plenitude da inteligência. Eu ainda falava ontem. De inteligência espiritual. De Colossenses 1.9. Aqui ele fala. Lá ele falou. Inteligência espiritual. Aqui plenitude da inteligência. Para conhecimento de Deus. Você tem que ter essa inteligência espiritual. A fé. Que nos leva a Deus. Não é a religiosa. Não é emocional. É a que usa a cabeça. É inteligência espiritual. A plenitude da inteligência. Para conhecimento de Deus. Entendeu? Que usa a inteligência. A inteligência. Porque tem coisas. Que acontecem por aí. Que não tem inteligência. Que qualquer uma. Qualquer pessoa. Que pensa um pouquinho. Se pensar um pouquinho. Não precisa pensar muito. Vai ver que é contraditório. Vai ver que não tem sentido. Que é sem era nem beira. O Paulo disse isso. Porque ele estava dizendo. Para que ninguém os engane. É isso que Deus está dizendo a você. Talvez você é uma pessoa. Que é facilmente enganada. Com palavras que parecem. Que são palavras persuasivas. Ou que parecem convincentes. Que parecem convincentes. Tem coisa que parece tão convincente. E o Paulo estava orando. E se esforçando. Para que o povo fosse cheio da plenitude. Da inteligência. Para conhecimento de Deus. De inteligência espiritual. Plenitude da inteligência. Inteligência espiritual. Que tenha inteligência. Para ver as coisas. Para analisar as coisas. Tem coisa que sai fora. Sai. Está totalmente fora. Parece convincente. Mas não tem inteligência espiritual. Não está te tirando do lugar. Parece convincente. Mas não vem de Deus. Vem de argumentos. Tem gente que sabe argumentar. Tem palavras persuasivas. Muitos vendem a imagem da humildade. E vendem a imagem disso. Daquilo. E cria uma situação hoje. Mas pessoas que pensam um pouquinho. Vê. Que aquela. Aquela pessoa. Ela já falou uma coisa. Ela mesma esqueceu. Foi lá e falou outra. Um dia ela falou uma coisa. Depois ela mesma esqueceu. E falou outra. Um dia ela estava de um jeito. Outro dia ela já estava de outro. E talvez esse tipo de gente. Que você para para ouvir. Gente que tem mente dividida. Gente que não tem controle. Gente que não tem condições nenhuma nem de se ajudar. Mas é para lá que você corre. Buscando ajuda. Em coisas que Deus está mostrando. Está na cara. Coisas que ele está deixando bem claro. Ele está deixando claro. Estampado. Para qualquer um ver. Isso não está certo. Isso não tem o poder de te ajudar. Isso parece convincente. As palavras são persuasivas. Mas não tem espírito. Não tem inteligência espiritual. Não há inteligência nisso. Não há sabedoria nisso. Não há bênção nisso. Deus tem falado sobre isso. Talvez você está preso a tantas coisas. Você é iludido, envolvido por cada coisa. Sem inteligência nenhuma. Que não move a pessoa do lugar. Dá uma olhada aí. Olha para a sua vida. Abra a tua mente. Pensa para Deus iluminar o seu entendimento. Abrir os olhos do seu coração. Pensa para Ele. Deus renova a minha mente. Deus tira as escamas dos meus olhos. Deus tira o argueiro. Deus passa a colíria dos meus olhos. Deus me dá inteligência espiritual. Deus ilumina os olhos do meu coração. Deus me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Deus me guia. Deus não me deixa ser enganado. E Deus vai te atender. O que você não pode. É fingir que nada está acontecendo. E continuar. Tocando, seguindo a sua vida. De forma totalmente desorganizada. Sendo iludido. Muitas vezes Deus. Já trabalhou para abrir a sua mente. Te mostrar. Mas você aceita a cegueira. Deus já falou para você que aí não é o seu lugar. Que Ele não está nisso. Ele já te mostrou. Mas você tem abraçado mais a cegueira. Você tem abraçado isso. Você tem aceitado. Não é falta de Deus te avisar. Deus fala com você. Mas você endureceu o coração. É uma dureza. Você não quer abrir os olhos para a verdade. Talvez por covardia. Talvez porque foi longe demais. Está envolvido emocionalmente com a situação ou com pessoas. E agora não tem coragem de romper. Se deixa levar por argumentos que parecem convincentes. E assim você tem sido manipulado. Num plano sórdido. De engano. Baseado em godos. E a sua vida. Só está fracassando. Não é falta de Deus mostrar. Você tem seus momentos de lucidez. E vê que não está certo. Mas não tem força. Não bota força para agir. Para tomar as decisões certas. Para fazer os cortes que precisam ser feitos na sua vida. Mas a vida é sua. E Deus vem falando com você. Ele quer te abençoar. Ele quer te resgatar. Ele quer te restaurar. Ele quer te salvar. Mas uma fé religiosa, emocional. Argumentos que parecem convincentes. Palavras persuasivas. Carinhas de piedade. Histórias fabricadas. Um jeitinho humilde. Carismático. Simpático. É nisso que você tem se apegado. Cadê a inteligência espiritual? Cadê a plenitude da inteligência para você conhecer a Deus? Porque você precisa conhecer a Deus. Você precisa ser... Buscar conhecer a Deus. Se firmar na verdade. Sair da sequeira. Não aceitar mais engano. É isso que você precisa fazer. Ter uma fé independente. Só depender de Deus. Fazer o que é certo. Não o que alguém acha. Ou o que a sua carne quer te convencer. Porque você certamente está na carne. A sua relação que você diz que tem com Deus é totalmente religiosa, emocional. Você tem mais relação. Está mais envolvido com pessoas do que com Deus. Você serve mais a pessoas do que a Deus. Você tem... Os seus relacionamentos... O seu relacionamento com gente é muito mais forte do que com Deus. Porque fazer a vontade de Deus mesmo você não tem feito. E Deus está dizendo, faça a minha vontade. Faça os cortes que são necessários. Saia. Aí não é o seu lugar. Até quando você vai se enganar? Usa a tua cabeça. Eu tenho te mostrado. Que você está sendo guiado. Você é um cego sendo guiado por outro cego. Essa tem sido a sua condição espiritual. Você é uma pessoa cega, guiada por outro cego. Por gente mais cega que você. Você tem buscado ajuda, socorro, apoio em quem não tem conseguido se ajudar. Em quem não está dando conta nem de resolver seus próprios problemas. Você está buscando vencer, buscando ajuda em quem não está vencendo. E Deus tem te mostrado isso. Mas você na cegueira não quer ver. Nesse emocionalismo. A base de sentimentos. Você está estragando com a sua vida. Mas não é falta de Deus te avisar. Toma decisões importantes na sua vida. Radicais. Corta. Plenitude. Aqui ó. Que a Bíblia diz. Da inteligência para conhecimento de Deus. Inteligência espiritual. O culto que nós oferecemos a Deus é racional. Não é emocional e religioso. Então usa a tua cabeça. Não precisa de muito. Não precisa ser muito inteligente para ver que você deu um passo errado. Está no lugar errado e fazendo tudo errado. Deus já te mostrou as contradições. Deus já vem mostrando para você um monte de coisas. Mas você insiste. Então você não pode dizer que Deus não falou de novo com você. E depois cobrar. Deus, por que o senhor deixou? Por que isso? Não, eu não deixei nada. Eu te avisei. Eu te mostrei. Mas você estava cego para a verdade. Você preferiu acreditar em mentiras do que ficar com a verdade. Você preferiu ficar com a fé religiosa, emocional, com argumentos que pareciam convincentes do que me ouvir. Deus está falando com você. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que era a vida de vocês antes de viver a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida e colocar em prática essa direção? Antes a gente conhecia a igreja, começou a frequentar, aprender tudo. A nossa fé era uma fé morta. A gente só ia para a igreja só para dizer que a gente tinha uma religião. Que a gente ia tudo, mas não acontecia nada na nossa vida. Estava com o nome sujo, dívidas, carro que vivia quebrando, gastava muito dinheiro em carro, arrumando tudo. Depois que nós começamos a frequentar, conhecia a palavra, começamos a viver a palavra, o que era pregado e tudo. E começou a acontecer mudanças na nossa vida. O senhor está, a família está há quatro anos dentro do Ministério Mudança de Vida e um ano tem sido melhor do que o outro. O senhor já contou em outros testemunhos que Deus honrou com emprego, com carros, a realização do desejo do coração do senhor. Não foi isso? É verdade, quatro anos que a gente está aqui, em coisas, bênçãos materiais, foi troca de carro. Acho que foi em quatro corredores, quatro vezes nós trocamos carro. Empresa também, aumento de salários, promoções, só bênçãos. Deus vem honrando em tudo. Deus vem honrando, cada ano que passa, cada dia que passa, Deus vem honrando. Nesse último propósito de fé dos 52 dias, vocês viveram também uma grande vitória, não foi? Vivemos uma vitória que eu já estava aclamando em prol desse objetivo, porque eu estava com uma causa na família, que eu estava orando a Deus e clamando a Deus, fiz todos os jejuns, fiz o propósito para Deus restaurar a minha casa. Porque tinha uma situação na minha casa que meu marido estava sem falar com a minha filha mais velha. E eu falei para Deus que eu não aceitava isso. E a gente pegando a palavra, a gente está obedecendo a palavra, desfrutando dela e Deus vem falando. E enchei minha boca de riso também. E eu falei, Senhor, eu quero esse ano ainda. E Deus honrou para a glória de Deus. Ele pediu perdão para a minha filha, ele pediu perdão para o marido dela. E agora está tudo em paz dentro de casa. Graças a Deus. A senhora me diz em off também que aos olhos humanos era algo irreversível, não é isso? Isso, isso mesmo. Assim, eu não tinha mais o que fazer. Eu só era Deus mesmo para ir na minha frente. Porque eu falei assim, eu não posso tocar no coração dele, só o Senhor pode. E Deus foi e fez a obra. Eu fiz todos os jejuns, fiquei os 52 dias clamando aqui e Deus me deu vitória. É importante falar um pouco da história de vocês, de todas essas... Durante esses quatro anos dentro do Ministério Mudando de Vida, que vocês vêm assim, né? Unânimes, a família, buscando, clamando, perseverando, buscando todos os dias. Quando não estão em uma reunião, estão em outra. Ou seja, vocês não perdem reuniões. Não, não. Eu faço questão, eu falo para ele assim, que a gente tem que fazer um esforço de estar na presença de Deus. Porque eu me sinto até vazia se eu vim só no domingo. Então, assim, a gente quebra a carne, mas estamos aqui em qualquer horário da reunião. Mas a gente se esforça para estar. 2014 já é um ano de grandes vitórias, de grandes realizações para vocês. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que nos acompanham agora e ver a mudança, a transformação que Jesus tem feito na vida de vocês por intermédio dessa direção? É, tem que vir, buscar a Deus, escutar a palavra, você desfrutar da palavra e obedecer a Deus, né? Fora isso, também tem o emprego dela, né? Ela começou a campanha pedindo emprego e no último dia da campanha ela começou a trabalhar. E a senhora me dizia também que esse emprego dela não é qualquer emprego. Não é qualquer emprego, ela tem todos os benefícios, ela ganha já, eu falo que ela já ganha como se fosse um adulto já e assim, Deus honrou em todas as áreas. Ou seja, vale a pena colocar em prática, viver essa fé, vir de longe porque vocês não moram em São Paulo, buscar essa direção que vocês recebem aqui? Ah, vale muito a pena, né, pastor? Porque a gente vê ao nosso redor, colegas, familiares, tudo, que eles não vêm para a igreja, né? Então a gente vê a vida deles, a nossa e de pessoas que frequentam a igreja, você vê que é uma vida totalmente transformada, a família deles é diferente, você vê já pelo sorriso, pelo olhar, você vê a diferença do pessoal que frequenta a igreja, a busca é a palavra, né? Então, é tremendo, pastor. Feliz? Muito feliz. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor, para a família do senhor hoje? Hoje em dia representa muita coisa para nós, é o ensinamento, é a própria palavra disso, que é a mudança de vida, então para a gente é tudo o Ministério Mudança de Vida, depois que nós conhecemos o Ministério Mudança de Vida, nossa vida mudou, né? Para melhor, né? Feliz. Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva a mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor ama, que é salvar, que é livrar de uma mentalidade fechada, estúpida, cega. O Senhor está mostrando, está falando. Inteligência espiritual. Usa a sua inteligência. Usa a sua cabeça. Não, não viva uma fé cega. Ignorante. Abra a tua mente. Abra o seu entendimento. Dê lugar ao entendimento, à plenitude da inteligência, para conhecimento de Deus, da verdade. Busca conhecer a verdade, porque ela te libertará de toda essa cegueira. Eu oro para que isso aconteça, como Paulo estava falando às pessoas, que ela leia por ela mesma. Que nos tempos de Paulo, isso acontecia. E o Paulo estava lutando para as pessoas não serem levadas por argumentos que pareciam convincentes, por palavras persuasivas, por religião e emoção, mas por inteligência espiritual. Passa do teu sangue sobre esta vida e abra a mente dela, meu Deus. E que ela tenha o desejo de fazer essa oração e o Senhor vai guiá-la. Abençoa lares e famílias e todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Determino vitórias e mudanças. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino tudo mudado, solucionado, eu consagro ao Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam muito abençoadas e prosperadas, que tenham com abundância, com fartura, que sejam colocadas por cabeça, por cima, que tenham mais do que o suficiente. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido tão abençoadas e alimentadas por esse programa, socorridas, quantas vezes, Senhor, essa pessoa foi socorrida e esse programa foi usado para socorrê-la. Que ela, então, se torne semeadora dele e abençoe como ela tem sido abençoada. Porque quem planta colhe, o Senhor dá semente para quem semeia, esse é fato. Onde esse programa estiver chegando, inteligência espiritual esteja chegando e acontecendo em vidas agora. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Plenitude da inteligência para conhecimento de Deus. para não ser enganado com argumentos que parecem convincentes, com palavras persuasivas. Ore a Deus para Ele abrir a sua mente. Não seja, não aceite, não seja um cego, não aceite a cegueira. Ande em inteligência espiritual, busque inteligência espiritual. 32969449 Vê o Disco e Vida. Se quiser ligar, nós vamos receber sua ligação com muita alegria e apoiar você. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico, onde eu vou estar amanhã às 15 horas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Nós vamos passar as sete horas nos consagrando ao Senhor, consagrando o nosso mês, apresentando tudo que nós projetamos para o nosso ano novo, deixar diante do Senhor mais uma vez, mostrando a nossa fé e a nossa confiança. Tenho certeza que vão sair muito abençoados deste trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Isso o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no Reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor.